Srs. Deputados, Srs. Deputadas, na ausência do deputado Milton Robos, que é presidente da Comissão de Justiça, está em viagem e justifica a sua ausência e, havendo coro regimental com a presença do deputado Moacir Sopelsa, deputada Ana Campagnolo, deputado Fabiano da Luz, deputado João Amin, deputado José Milton Schaeffer, deputado Maurício Scudillac, deputada Paulinha e deputado Valdir Cobalchini. Havendo coro regimental, a Comissão de Constituição e Justiça, em cumprimento aos artigos 136 do Regimento Interno, realiza a 29ª reunião ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, agendada para ocorrer no plenário, deputado Unir Regis, às 10 horas do dia 19 de outubro de 2021, com a seguinte pauta, em discussão e votação da ata da 28ª reunião. Está em discussão, senhores deputados. Não havendo quem queira discutir, está aprovada a ordem do dia, matérias distribuídas no anexo 1 e pautadas pelos seguintes relatores, seguindo a ordem de envio, que será a ordem de apreciação do artigo 10 do acordo. Com a palavra, a deputada Paulinha, para relatar os seus projetos. A palavra, a deputada. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com os colegas. Quero informar ao senhor presidente que estou com estado gripal leve, por isso vou procurar me manter de máscara, mas fiz o teste da Covid e não é Covid, graças a Deus, senhor presidente. Já peguei uma vez, já está bom, não precisa duas, na mesma encarnação. Bom, eu trago para relatar, vossas excelências, em primeiro lugar o PL 358.6 de 2021, de autoria do Governo do Estado, que institui benefício assistencial de caráter financeiro nos casos de gestação múltipla e estabelece outras providências. Projeto institui benefício assistencial de caráter financeiro no valor de R$ 502,60, devido mensalmente a cada nascido com vida de gestação múltipla com três, no mínimo três gêmeos. Projeto, senhor presidente, na verdade, ele retira o benefício assistencial da lei que rege a concessão de pensões do Estado, visto a necessidade, em virtude de diferença da classificação técnica entre o benefício da gestação múltipla e demais benefícios previstos na Lei 17.201, enquanto o referido benefício é temporário. De todo modo, nós também, agora, no novo projeto de lei, temos a exigência de inscrição no Cade Único e manutenção da prova de requisitos para que o benefício seja concedido. E ele estende, senhor presidente, a idade do beneficiário de 12 anos para até 18 anos. Acho que isso é um grande avanço para a proteção social dos nascidos múltiplos no Estado de Santa Catarina. Nós já tínhamos, senhor presidente, aprovado um projeto de nossa autoria no ano pretérito, que visava majorar o benefício para crianças de até 14 anos. Ocasião em que o governador acabou vetando o projeto, em razão de não ter sido apresentada a dívida estimativa de impacto econômico-financeiro, sob o julgo de poder a matéria ter alguma imperfeição constitucional. De todo modo, o governo abraça a causa e nos oferece uma regulamentação que ampara, então, os nascidos múltiplos no Estado até os 18 anos, amplificando ainda o benefício que nós pretendíamos estender. O nosso relatório é o voto pela admissibilidade, complementado com a gratidão ao governador que tomou por si essa medida. Nós tivemos o privilégio também de participar de um ato com alguns representantes do Sul. O deputado Zé Milton, acho que estava presente, o deputado Júlio Garcia, em que o governador recebe quíntuplos nascidos numa cidade aqui do Sul, me foge agora a memória, em que nesse dia foi anunciado que essa medida seria tomada. Então, eu deixo aqui o meu relatório também com voto de gratidão ao governador do Estado por ter nos apresentado essa matéria. Está em discussão o PL, o relatório do PL 0358.6, 2021, de autoria do governo do Estado que institui o benefício assistencial de caráter financeiro nos casos de gestação múltipla e estabelece outras providências. Está em discussão o voto da relatora pela aprovação. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os deputados que concordam com o relatório da deputada Paulinha permaneçam como se encontram. Está aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Eu lembrei a cidade Abraço do Norte, cidade do prefeito Betinho. A cidade das quíntuplas, uma mais linda que a outra, aquelas meninas de 11 aninhos. Senhor presidente, eu tenho aqui e peço para relatar conjuntamente o 361.1 2021, de autoria do deputado Vicente Caropreso, que dispõe sobre a concessão de pensão especial para incluir como beneficiária pessoa com autismo. E eu tenho aqui também o PL 363.3 2021, de autoria do nosso querido Fabiano da Luz, que institui a política de promoção da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Muito top essa matéria. Ambos os projetos, a gente requer diligência para as secretarias correspondentes. A primeira delas, a Secretaria de Fazenda, e a segunda, a SDA e o IPGE. Concluído, senhora deputada. É isso, senhor presidente. Eu relato pedindo diligência às duas matérias. A deputada relata o PL 0361.1 2021, de autoria do deputado Vicente Caropreso, e o PL 363.3, de autoria do deputado Fabiano da Luz, pedindo a diligência... A diligência em conjunto dos dois projetos. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação aprovado o requerimento da deputada Paulinha. Concluído, deputada Paulinha. Vossa Excelência, concluímos. Já terminei, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Com a relatoria agora, deputada Ana Campagnolo. Vossa Excelência tem a palavra, deputada. Bom dia, senhores deputados. Bom dia, presidente. Vou tentar ser sucinta, como sempre. O nosso primeiro projeto sobre minha responsabilidade é o 221.1 2021, da deputada Paulinha, que cria o programa de estímulo à criação de parques industriais no estado de Santa Catarina. Um excelente projeto, mas nós fizemos uma readequação através de uma emenda, suprimindo o artigo... Só um minuto, presidente. No artigo 4º, o parágrafo 2º, inciso 3º, que diz o seguinte. Efetivar, por meio de sessões, doações ou alienações, a disponibilidade de áreas para a criação e efetivação de parques industriais no estado de Santa Catarina. Estamos suprimindo esse inciso porque existe uma legislação específica para tratar desses termos. de resto, apresentamos um parecer favorável à admissibilidade do projeto. Está em discussão o relatório do PL 221.1 2021, de autoria da deputada Paulinha, que cria o programa de estímulo à criação de parques industriais, com... em discussão o parecer da deputada Ana Paula Campagnolo. Presidente, gostaria de pedir vista em gabinete. concedido, vistas ao deputado... Vocês viram que está difícil, não é? Quando a gente estabelece uma aliança, não é, Ana? O deputado Zé vem e pede vista no projeto. Vistas ao deputado Zé Milton Chico. Semana que vem já devolve. O senhor, por gentileza, líder, devolve ligeiro, tá? Obrigada, Ana, pela gentileza. O deputado Zé Milton claramente é machista contra as mulheres. Primeira vez que eu e a Paulinha entramos em consenso. Bom, vamos lá. Foi isso que eu achei estranho, por isso que eu pedi vista. A silência continua com a palavra, deputado. 5.6, projeto de lei 5.6 de 2021, do deputado Bruno Souza, institui boas práticas de transparência em contratações públicas do Estado de Santa Catarina. Bom, é um projeto para otimizar as contratações públicas, as licitações. No entanto, o projeto do deputado Bruno estava baseado na antiga configuração da lei 8.666. Como esta lei foi atualizada após a apresentação do SPL, nós atualizamos o texto da lei conforme a nova lei da alteração 14.133, que aconteceu no Congresso. Então, nós votamos pelo recebimento, pela aprovação desse projeto, pela sua admissibilidade, porém, configuramos todo o projeto novamente para que houvesse uma melhor adequação à alteração da lei de licitações. Está em discussão o relatório da deputada Ana Campagnolo ao PL 05.6 de 2021, de autoria do deputado Bruno Souza. Não havendo quem queira discutir em votação o parecer da deputada Ana Campagnolo ao PL 05.6 de 2021, de autoria do deputado Bruno Souza. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório. Senhor presidente, eu vou relatar em bloco os últimos dois. É o PL 360.0 de 2021, do deputado Ivan Nats, que acrescenta dispositivo à lei 17.491 e institui a política de gestão de pássaros nativos da fauna brasileira e exótica no âmbito de Santa Catarina, estabelece outras providências. E o projeto de lei 371.3 de 2021, do deputado Von Ney Weber, que denomina ginásio de esportes, professora Ivone Savi P7, o ginásio da Escola de Educação Básica de Timbé do Sul. Para esses dois projetos, nós apresentamos pedido de diligência. Para o projeto do deputado Ivan, a diligência é a Casa Civil, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável. E para o projeto do deputado Von Ney Weber, a Casa Civil e a Secretaria de Educação. Está em discussão o relatório do PL 360.0 de 2021, de autoria do deputado Ivan Nats, relatado em bloco, o relatório do PL 360.0 de 2021, de auditoria do deputado Von Ney Weber. O relatório é pela diligência. Está em discussão. Havendo quem queira discutir, está em votação. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Concluído, deputada Ana Campagnolo, muito obrigado. Está com a palavra o deputado João Amin. Bom dia a todos e a todas. Começo relatando a mensagem de veto número 705, 2021, que dispõe sobre o reconhecimento das atividades dos setores de feiras e eventos como atividades essenciais, permitindo o exercício das atividades, mesmo em período de calamidade, emergência, epidemia ou pandemia. Da análise do projeto exigida nessa comissão, o meu voto é pela admissibilidade da tramitação processual e no mérito pela rejeição da mensagem de veto, bem como o encaminhamento da matéria à deliberação do plenário. Está em discussão o relatório do deputado João Amin, a mensagem de veto 0705, 2021, de autoria do governo do Estado. Pela rejeição do veto é o voto do relator. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Registrar meu voto contrário, só isso. Registrado o voto contrário do deputado José Milton Schaefer, aprovado por maioria. O relatório do deputado João Amin. PL 340, da autoria do deputado Jair Mioto, que institui o programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade móvel no Estado de Santa Catarina para viabilizar a chegada da tecnologia de quinta geração, 5G. O meu parecer é pela dirigência da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, a Procuradoria-Geral do Estado e também a Anatel. O relatório do deputado João Amin ao PL 340,7-2021 é pela diligência. Está em discussão. Está em votação o voto pela diligência do relator do deputado João Amin ao PL 340,7-2021. Está aprovado. PL 227,7-2021, do deputado Laércio, que tem na sua emenda, dispõe sobre a vacinação contra a COVID em adolescentes a partir de 12 anos de idade com comorbidades no plano estadual de vacinação. A essa comissão, a gente compete pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regimentalidade, também como a técnica legislativa. Saliento inicialmente que o tema em referência versa a respeito de matéria ligada à proteção da defesa e defesa da saúde. Ainda quanto à constitucionalidade sob o aspecto formal, anoto que a matéria sobre apreciação vem estabelecida por meio de proposição legislativa adequada. Em relação à constitucionalidade material, também não detecto qualquer violação aos textos das cartas, tanto federal quanto estadual. Porém, reputo importante a apresentação de uma emenda substitutiva global ao projeto em epígrafe para o fim de incluir as lactantes com menos de 18 anos de idade no grupo prioritário, adequar o texto às disposições da Lei Complementar 589, de 18 de janeiro de 2013, a lei que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, estabelece outras providências regulamentadas pelo Decreto 1414, de 1º de março de 2013. Portanto, voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação para o projeto 227 nos termos dessa emenda substitutiva global que apresentei. Está em discussão o relatório do deputado João Minha, OPL 227.7, 2021, de autoria do deputado Laércio Schustes, pela aprovação com emenda substitutiva global. Está em discussão. Sr. Presidente, nós analisamos o projeto e não consta, aliás, consta nele uma diligência contrária, com resposta contrária da Secretaria da Saúde, além de não constar nele relatórios de saúde, índices, pesquisas, artigos científicos, embasamento médico, ou seja qual for o embasamento econômico de saúde, qualquer um deles, não constando esses documentos, é um projeto apresentado de uma forma muito simples, o projeto não vem com uma robusta justificativa, e somando a isso, este fato da Secretaria de Saúde ter se posicionado ao contrário, nós pedimos vista para construir um parecer divergente. Obrigada. Concedido vistas à deputada Ana Campagnolo ao PL 227.7, 2021, de autoria do deputado Laércio Schuster. O senhor continua, deputado João. PL 310, de 2021, da deputada Ana Campagnolo, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina para instituir a Semana Escolar Estadual de Combate à Violência Institucional contra a Criança e o Adolescente. A essa comissão, cabe analisar a admissibilidade da proposição sobre os requisitos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e tecnologilativa. Da análise da matéria, não verifico nenhum óbvio se é o prosseguimento da matéria, e, portanto, voto pela admissibilidade do projeto de lei. Em discussão, o relatório do deputado João Aminha, o PL 310.1, 2021, de autoria da deputada Ana Campagnolo. Vista em gabinete, presidente. Vista em gabinete. Deputado Fabiano da Luz. Deputado Fabiano vai ver se não tem nenhum parecer, nenhuma diligência contrária, se está baseado em algum artigo científico. Está se vingando o PT. Não, deputado João, apenas me chamou a atenção o artigo 5º, que fala alertar o pai sobre os direitos de seus filhos e como podem fiscalizar a educação para que as crianças e adolescentes recebam educação moral que esteja em acordo com suas próprias convicções. Isso me traz dúvidas daquilo que o professor pode ou não fazer e que pode ou não ser, inclusive, julgado pelos pais, pela forma como está educando. Só isso. Tem que ver muito. A excelência continua com a palavra do deputado João Aminha. Com certeza essa discussão na Comissão de Educação vai ser acalorada. Aqui na Constituição de Justiça a gente fica atrelado à constitucionalidade e à legalidade. PL 335, de 2021, deputado José Milton Chefe, que consolida as leis que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para alterar a denominação da Fundação Anitta Garibaldi de Laguna para Instituto Cultural Anitta Garibaldi de Laguna. Em sua justificativa, o autor argumenta que a presente proposição decorre da mudança de denominação da Fundação para Instituto Cultural e a este colegiado cabe analisar a admissibilidade da proposição, sobretudo à luz dos requisitos da constitucionalidade, quanto nos aspectos formais, quanto nos materiais, nos termos do artigo 50 da Constituição do Estado. De igual modo, devem ser analisados os requisitos da legalidade e juridicidade e dessa análise, especialmente nos termos do parágrafo único do artigo 7º da Lei nº 16733, de 2015, cujo cumprimento se dá por conta dos documentos anexados e já referenciados. Não se encontrou nenhum óbvio se é o prosseguimento da matéria em tela. Portanto, voto pela admissibilidade do projeto de lei. O voto do relator, deputado João Amin, é o PL 148.9, 2021, de autoria Desculpa, desculpa aí. O voto do relator, deputado João Amin, ao PL 335.0, 2021, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, pela aprovação. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório. Deputado João Amin, muito obrigado. Deputado Fabiano da Luz, Vossa Excelência, está com a palavra. Sim, senhor. Muito obrigado. Bom dia, senhor presidente. Deputado Moacir Sopelsa, deputada Ana e Paulinha, e os deputados que aqui estão, e a todos que nos acompanham. Eu tenho aqui, primeiramente, o projeto de lei 148.9, que altera a Lei 17.335, de 2017, para incluir o dia 28 de abril como o dia da conscientização sobre a doença de Fabri e adota outras providências de autoria do deputado Ricardo Alba. Analisando a emenda que objetivou adequar a matéria à técnica legislativa, não constatei nenhum óbvio ao seu acatamento. Eu, então, exposto, senhor presidente, voto pela admissibilidade do projeto de lei nos termos da emenda substitutiva global, apresentada pelo deputado Jair Mioto, na Comissão de Saúde. Esse projeto já foi aprovado, votou com a emenda, e ele se mantém, assim, aprovado, presidente. Está em discussão o relatório do deputado Fabiano da Luz ao PL 148.9, 2021, de autoria do deputado Ricardo Alba, com a emenda substitutiva global. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, está os deputados que concordam e permaneçam como se encontram, está aprovado. Eu tenho também aqui o projeto de lei 13.6, 2020, que autoriza o transporte de animais domésticos de pequeno e médio porte, acompanhado por seus tutores, nos meios integrantes do sistema de transporte por ônibus, VLTs, metrôs e trens, que sonham ter metrô na capital, no estado de Santa Catarina, da autoria do deputado Kennedy Nunes. E o voto, senhor presidente, é pela admissibilidade da matéria. O voto do relator deputado Fabiano da Luz ao PL 13.6, 2020, em diálogo, da autoria do deputado Kennedy Nunes, que autoriza o transporte de animais. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado. E, por último, senhor presidente, eu tenho aqui, e segundo a doutora Juliana, tenho que ler todo esse negócio aqui, o relatório e voto à emenda substitutiva global ao projeto de lei 263.0, 2019, que equipara o doente renal crônico às pessoas com deficiência para fins de acesso ao percentual legal de vagas destinadas às pessoas com deficiência no âmbito do Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado coronel Moccellin, Moccellin, como falam os italianos. Em cumprimento dos termos, Moccellin, em cumprimento dos termos do parágrafo único do artigo 144 do Rialesc, retornam a esta Comissão de Constituição e Justiça os autos do PL 263, 2019, para análise da emenda substitutiva global aprovada na órbita da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Relembro que o projeto de lei em referência intenta equiparar os doentes renais crônicos às pessoas com deficiência para que tenham o mesmo percentual legal de vagas no âmbito da administração pública de Santa Catarina. Informo que a proposição legislativa principal ao tramitar anteriormente nesse colegiado foi aprovada na forma da emenda substitutiva global que tinha o objetivo de adequá-la à técnica legislativa conforme parecer dos autos. Todavia, de sua tramitação no âmbito das demais comissões a que foi atribuída, foi rejeitada na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, aprovada na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência nos termos da emenda substitutiva global ora sob exame. Voto. Nesta fase processual cabe a esta comissão a análise da emenda substitutiva global quanto aos aspectos da constitucionalidade e legalidade em conformidade, como já dito com o artigo 144 do Regimento Interno. Assim, ao examinar a emenda substitutiva global em questão, observa que, assim como a anterior emenda substitutiva apresentada por esta comissão, tem o condão de aperfeiçoar a redação do texto original do projeto de lei à técnica legislativa consoante dos ditâmites da lei complementar 589 de 18 de janeiro de 2013, o que, ao meu juízo, faz com mais propriedade porquanto não apenas confere melhor clareza e precisão quanto ao objeto versado nos autos, como legisla no sentido de alterar a lei 17.292 de 19 de outubro de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos da pessoa com deficiência. Ante o exposto à vista do parágrafo único do regimento interno, voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação processual do projeto de lei na forma da emenda substitutiva global e, por conseguinte, pela prejudicialidade da emenda substitutiva global P10 conforme o regimento regimental artigo 235. A emenda, senhor presidente, proposta pelo deputado Vicente Carro Prezo, ela diz no seu artigo sétimo deficiência orgânica renal crônica estágio 5, pessoas com transplante renal, pacientes com insuficiência renal crônica, lesão renal progressiva e internacional de doenças, CID, pelos números CID 18, 18.9 e Z94, rim transplantado, ou seja, doutor Vicente Carro Prezo, que é médico, adequou a técnica legislativa aos termos médicos para poder dar admissibilidade a esse processo, senhor presidente. em discussão e votação, discussão, ou voto no relator deputado Fabiano da Luz ao PL 263.0 2019 de autoria do deputado coronel Mocelin com a emenda modificativa do deputado Vicente Carro Prezo. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado o parecer do relator pelo prosseguimento do projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Fabiano da Luz. Com a palavra o deputado Maurício Scudillac. Com a excelência tem a palavra, deputado. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha. parecer no âmbito da comissão ao projeto de lei 354.2021 de autoria do governador do estado que autoriza a doação de imóvel no município de Xancherê sem conformidade com a legislação. O projeto de lei 354.2 de 2002 tem por base o ofício 11.2021 da lavra do excelentíssimo senhor Oscar Martarello, prefeito do município de Xancherê, o qual solicita a reversão de terrenos que o município de Xancherê havia doado ao estado de Santa Catarina para ampliação da escola de educação básica Neusalemos Marques, localizado no bairro dos Esportes. Informa o ofício para mencionado que diante do tornado que assolou a cidade de Xancherê em 21 de abril de 2015, a escola de educação básica Neusalemos Marques ficou totalmente destruída, fato que obrigou o município a tomar a decisão de desativar de forma definitiva aquela escola. Em virtude do ocorrido, por obviedade, o estado de Santa Catarina não tem mais o que ampliar. Então, providenciou o município a reversão de três lotes conforme as matrículas aqui estabelecidas. Isto porque dispõe o município de recursos federais da importância de R$ 1.265.000 para construir no local uma unidade de saúde que irá beneficiar uma população estimada de 4 mil pessoas. A Secretaria de Estado da Administração, por meio da gerência de bens imóveis e da consultoria jurídica, se manifestou favorável ao pleito. Preenche todos os requisitos, a documentação para regular tramitação foi anexada ao processo que faz parte dos autos do projeto de lei e análise. Nesse diapasão, não vejo óbice na continuidade da tramitação da matéria, pois, enquanto se atendiam todos os aspectos atinentes a essa igreja comissão. Razão pela qual voto pela admissibilidade do projeto de lei 354.221 da autoria do governador do Estado, senhor presidente. Parecer do relator ao PL 354.2 2021 pela admissibilidade do projeto está em discussão. Não vendo quem queira discutir, está em votação. Deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Deputado Maurício. Parecer ao projeto 2355.3 2021, que autoriza a doação de imóvel no município de Mundair, parecer pela admissibilidade. Trata-se de projeto de lei de autoria do governo do Estado, no qual autoriza o Poder Executivo doar ao município de Mundair o imóvel com área de 7.766 metros quadrados, matricular no cartório de registro de imóveis, cadastrar no sistema de gestão patrimonial, cuja finalidade é de possibilitar ao município a adequação e posterior reativação de unidade escolar. Esse projeto, de acordo com a informação da gerência de bens imóveis da Secretaria de Estado da Administração, está afetado a Secretaria de Estado, abrigava a Escola de Educação Básica Laju, desativada no ano 2014, e que suas instalações, prédios escolares, ginóveis e desportes ainda permanecem. Contudo, para que o educandário seja reativado, é necessária a realização de obras de grande porte para que o mesmo possa continuar sendo usado, como, por exemplo, construir estruturas de acesso a portadores de necessidades especiais e para que sejam realizadas as devidas obras e reativação da unidade escolar, a Secretaria de Estado da Educação manifestou-se favorável à ação de imóvel ao município de Mondaí. Sob análise formal, verifico que a matéria carece de apreciação, isso é o parecer das secretarias, a Secretaria da Administração e da Educação é no sentido favorável. Reconheço que essa é uma luta de muitos anos do município, inclusive do vereador Elisandro Mainardi, e que agora finalmente está se concretizando essa reativação por parte do município. Nesse sentido, verifico o anteprojeto de lei que autoriza a doação de bem imóvel no município de Mondaí, com a finalidade de reativação de unidade escolar, apresenta os requisitos constitucionais, legais e interesse público. Assim, apresento meu voto pela admissibilidade do PL. O parecer do deputado Maurício Cudillac é o PL 355.3 2021 pela admissibilidade. Está em discussão. Está em votação. Os deputados que concordam permaneçam como sem encontro. está aprovado. Pedido de diligência externa ao projeto de lei 367.7 2021, de autoria do deputado Adrianinho, que altera a lei 15.381.2010, que disciplina a nomeação para cargo em comissão na administração direta, autárquica e fundacional do Estado de Santa Catarina, para o fim de incluir a vedação da nomeação dos condenados por crimes praticados contra qualquer pessoa com deficiência. Nosso parecer é diligência à Procuradoria Geral do Estado e à Secretaria de Estado da Administração. Está em discussão o requerimento de diligência do deputado do deputado Maurício Cudillac ao PL 367.7 2021. Está vendo quem quer discutir, está em votação e está aprovado. Parecer ao projeto de lei 362.2 2021, de autoria o deputado e o deputado doutor Vicente Caropreso, que dispõe sobre o direcionamento do atendimento a pessoas com deficiência, prioritariamente, às delegacias da mulher, bem, para tanto, sobre a especialização das respectivas das equipes e pessoas. De acordo com o proponente, a proposta visa determinar que o Estado capacite as equipes da delegacia de mulher para o atendimento a pessoas com deficiência, buscando não apenas a criminalização dos valores de quaisquer tipos de violência contra essas pessoas, mas também cuidar, proteger e dar dignidade ao tratamento a elas prestado. O nosso parecer é pela diligência à Procuradoria Geral do Estado, à Secretaria e ao Colegiado hoje de Segurança Pública e à Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. É o parecer pela diligência, senhor presidente. Parecer do relator deputado Maurício Cudillac e ao PL 362.2 2021, de autoria do deputado Vicente Caropreso, pela diligência. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. e está aprovado o pedido de diligência. Era o que tínhamos a relatar, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício Cudillac. Com a palavra, deputado José Milton Schaefer. Deputado Maurício Sopels, cumprimentá-lo, cumprimento todos os colegas deputados, também nossas deputadas. quero aqui relatar a medida provisória 245 de 2021, que tem como objetivo o governo tem como objetivo prorrogar o prazo de vigência desta lei até 31 de dezembro de 2021. Na verdade, essa medida provisória, ela suspende a obrigatoriedade de hospitais municipais e filantrópicos de média e alta complexidade de apresentarem relatórios de atendimentos, tendo em vista a pandemia que impediu a série de realização de uma série de procedimentos nos hospitais. e ele também prorroga e autoriza o Estado a pagar os valores da política hospitalar catarinense cheias até 31 de dezembro de 2021. O próprio secretário de Saúde destaca aqui a existência dos requisitos de relevância e urgência necessários à edição desta medida provisória visando assegurar a manutenção da integralidade dos repasses às unidades já mencionadas na lei tendo em vista que a continuidade da crise sanitária e ainda mantém em muitos deles a suspensão ou limitação de realização de cirurgias e outros procedimentos inviabiliza aqui o cumprimento de metas pactuadas o que importa em descontos financeiros com o colapso do sistema de saúde. Baseado nisso e que é apenas uma prorrogação de uma medida provisória que já foi aprovada por algumas vezes nessa Casa e por considerar que a matéria em causa está em harmonia com a ordem constitucional vigente inclusive quanto aos pressupostos de relevância e urgência voto nos termos do regimento pela admissibilidade total da tramitação processual da medida provisória 245 de 2021. o voto pela admissibilidade da medida provisória 245 de 2021 de autoria do governo do Estado o voto do relator pela admissibilidade da medida provisória está em discussão não havendo quem queira discutir está em votação os deputados que concordam permaneçam como se encontram está aprovada deputado Sopelsa quero aqui relatar o PL 369.9 de 2021 cujo autor é o governo do Estado que institui o programa de aproveitamento e gestão de bens imóveis o PAG SC no âmbito da administração pública estadual do poder executivo estabelece outras providências o projeto de lei visa dar celeridade necessária para uma eficiente gestão do patrimônio imobiliário do Estado que atualmente é composto de 9 mil itens dentre terrenos edificações distribuídos em todo o território estadual cuja expectativa de arrecadação é de aproximadamente 190 milhões de reais o objetivo é possibilitar ao Estado a otimização dos processos relativo aos seus ativos patrimoniais com vistas à redução dos gastos públicos atendendo ao interesse público autorizando o poder executivo a alienar imóveis do Estado que estejam classificados como os bens dominicais dentro do programa a autorização abrange a alienação de bens imóveis por meio de venda permuta ou por outros imóveis ou permuta por área construída e nas sessões a possibilidade de se estabelecer contrapartidas ao sessionário tais como a obrigação de construir reformar ou prestar serviços em imóveis do Estado cabe ressaltar que os imóveis inservíveis destinados aos leilões acarretam inúmeras despesas do Governo do Estado tais como manutenção reformas taxas vigilâncias controle de epidemias entre outros além de causar um impacto negativo para a sociedade no âmbito urbanístico e ambiental bem como iminente risco de impetração de ações processórias decorrentes de esbulho e turbação o projeto de lei conta com alterações na legislação vigente com base nos princípios da continuidade e supremacia do interesse público e economicidade a alteração do seu artigo terceiro da lei 17.157 de 2017 para que o FGP o fundo garantidor das parcerias público-privadas de Santa Catarina seja gerido pela agência de Santa Catarina do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul BRDE no que se refere a destinação de parte dos recursos oriundo do produto de alienação de bens imóveis para integrar o fundo garantidor das parcerias público-privadas de Santa Catarina o intuito é o de prover liquidez ao sistema de garantias uma vez que a destinação de imóveis em espécie se torna ineficiente para este fim o sistema de garantias para parcerias público-privadas do Estado de Santa Catarina viabilizado através do FGPSC é um importante instrumento para a atração de investimentos privados para o Estado uma vez que fornece segurança e compromisso com os projetos estruturados pelo programa de parcerias e investimentos de Santa Catarina diminuindo diminuindo a percepção de riscos do projeto pelo parceiro privado tal percepção de risco permite a diminuição de custos de capital privado exigindo menos contrapartidas financeiras nos projetos de parcerias público-privadas este ressalta-se ainda que a proposta de alteração legislativa em epígrafe não evidencia contrariedade ao interesse público e não gera impacto financeiro e que a redação ora proposta foi tratada no âmbito do programa de parcerias públicos e investimentos de Santa Catarina e deliberada junto ao Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas formadas pelos gestores da Casa Civil Secretaria de Estado da Fazenda Secretaria da Administração e Procuradoria-Geral do Estado esse conjunto de alterações se mostra de extrema importância uma vez que permite a adoção de ações de melhoria da gestão patrimonial e a promoção de ajustes necessários ao ganho de eficiência na gestão do patrimônio público por conseguinte viabiliza a redução e racionalização dos gastos e incrementos de receitas no caso julgo que a competência legislativa respeitada é respeitada pois a norma projetada veicula matéria de interesse exclusivo do Estado de Santa Catarina lê competindo portanto dispor a respeito de seus bens além de não usurpar a competência da União para legislar sobre normas gerais de licitação cresce que o dispositivo do projeto de lei que regulam questões afetas ao procedimento para alienação de bens imóveis do Estado de Santa Catarina preservam a finalidade da licitação coadunando-se com o inciso 21º do artigo 37 da Constituição Estadual Ainda quanto a questão da constitucionalidade sobre o aspecto formal saliento que a matéria sobre apreciação vem estabelecida por meio de proposição legislativa adequada à espécie ou seja projeto de lei ordinária estando arrolado entre aquelas cuja iniciativa legislativa é reservada ao chefe do poder executivo constatada a competência legislativa do Estado e a iniciativa do chefe do executivo para apresentar o presente projeto de lei não há não encontro nenhum vício de inconstitucionalidade formal no que concerne a análise da constitucionalidade da proposição sobre o prisma material inexiste a meu juízo ofensa a quaisquer princípios direitos e garantias estabelecidos nas constituições federal e estadual tampouco a isonomia ao direito adquirido por último no tocante a regimentalidade e a técnica legislativa igualmente não vislumbro nenhum obstáculo a aprovação da proposta legislativa a hora examinada tendo em vista o objetivo de se criar um projeto cuja finalidade é tornar mais ágil e moderna a gestão dos bens que não estão sendo utilizados pelo Estado que geram despesas para o erário público muitas vezes inclusive problemas para a localidade onde se situam e que o Estado possa dispor desses bens de uma maneira menos burocrática fazendo permuta venda alienação cujos recursos serão utilizados parte deles no fundo num fundo especial para propor a criação de parcerias público-privadas gerando aquecendo a nossa economia e gerando oportunidades de emprego no Estado face a esses voto no âmbito desta comissão de construção e justiça pela admissibilidade da continuidade da tramitação processual do projeto de lei número 369.9 de 2021 o parecer do relator ao PL 369.9 de 2021 de autoria desculpa de 2021 de autoria do governo do Estado o parecer do relator pela admissibilidade do projeto o voto foi longo porque o projeto também o é é reconhecido eu trago assim para demonstrar está em discussão peço vista em gabinete deputado João Amin pede vistas em gabinete vistas concedidas obrigado deputado José Milton Schaefer próximo deputado a relatar seus projetos deputado Waldir Kobalkini com excelência está com a palavra deputado muito obrigado senhor presidente deputado o acesso ao Pels desejo cumprimentá-lo cumprimentar a deputada Ana demais colegas e o projeto de lei 352.0 de 2021 de iniciativa do governador do Estado que visa buscar autorização legislativa para que o poder executivo efetue sessão de uso gratuito para a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural no município de Vedeiro dos seguintes imóveis primeiro terreno rural com área de 216.025 metros com benfeitorias não averbadas segundo terreno rural com área de 205.025 metros quadrados sem benfeitorias a sessão de uso tem por finalidade o desenvolvimento das atividades do centro de treinamento da IPAGRE voltadas a capacitação de técnicos e famílias rurais e a pesquisa agropecuária e a extensão rural e pesqueira voto pela admissibilidade senhor presidente voto do relator deputado Badir Kovalkini ao PL 352.0 2021 voto pela admissibilidade está em discussão não havendo quem queira discutir está em votação está os deputados que concordam permaneçam como se encontram está aprovado parecer do relator projeto de lei 274.3 2021 doutor deputado Jerry Comper que institui o programa de assistência às crianças e adolescentes órfãos de pais mais e ou responsáveis que tenham falecido em decorrência da covid-19 meu voto senhor presidente é por nova diligência já que o pedido anterior não foi respondido o recrimento do relator deputado Valdir Cobalchini ao PL 274.3 2021 pela diligência está em discussão não havendo quem queira discutir está em votação os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado o pedido de diligência projeto de lei 341.8 2021 de autoridade do deputado Tiago Frigo que pretende exigir das concessionárias de serviços públicos de água energia e gás a informação de leitura anterior e a leitura atual na fatura eu voto senhor presidente por diligência a casa civil e também procuradoria geral do estado centrais elétricas de santa catarina e companhia catarinense de água de saneamento da casanha e da scgaz o pedido de diligência do deputado relator valdino cobracchini ao pl341.8 2021 pedido de diligência em discussão não havendo quem queira discutir está em votação aprovado o pedido de diligência projeto de lei 347.3 2021 de autoria dos senhores deputados padre pedro baldeceira e vossa excelência deputado moacir supel supel se é composto de 27 artigos que dispõem sobre a política estadual para o desenvolvimento e expansão da apicultura e a melipolinicultura polimel e institui o programa estadual de incentivo à apicultura e melipolinicultura promel no âmbito do estado de santa catarina e das outras providências considero o projeto importantíssimo e requer o senhor presidente com a devida vênia de vossa excelência do deputado padre pedro e que se faça a diligência a epagre a federação das associações de apicultores de santa catarina e ainda o sebrae e no âmbito da casa nós temos uma frente parlamentar da apicultura de melipolinipocultura que também sejam ouvidas até quem sabe para o enriquecimento dessa proposta que eu considero muito importante então o meu voto é pela diligência senhor presidente em discussão o pedido de diligência do deputado valdino com a quina o pl3 4 7.3 2021 em discussão não havendo quem queira discutir está aprovado o pedido de diligência e ainda senhor presidente projeto de lei 382.6 2021 de autoria do deputado floriano que dispõe sobre o direito do consumidor a livre circulação de recipiente transportável de gás liquefeito de petróleo GLP no estado de santa catarina no mesmo sentido senhor presidente requeiro diligência do presente projeto a secretaria da casa civil e para que colhe também manifestação da secretaria de desenvolvimento econômico sustentável e do PROCON e da SCGAS em discussão o pedido de diligência do deputado valdino e do deputado valdino e do deputado valdino e do deputado e do deputado valdino e do deputado e do deputado e do deputado e do deputado em discussão não havendo quem queira discutir está em votação disputados que concordam permaneçam como se encontram está aprovado concluído presidente muito obrigado deputado deputado valdino e do deputado e do deputado eu tenho aqui não havendo mais não há mais deputados que tenham projetos para relatar tenho alguns projetos a relatar o primeiro primeiro projeto é o PL parecer o projeto de lei número 351.0 2021 que autoriza a sessão de uso de imóvel com benfeitorias não averbadas no município de Vargião o autor é o governo do estado a sessão de uso tem por finalidade a instalação do conselho tutelar pela prefeitura está de acordo com a documentação apresentada e o meu parecer é pela admissibilidade do projeto está em discussão o parecer ao PL de lei 351.0 2021 pela aprovação está em discussão deputados que não vendo quem queira discutir os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado o projeto também tenho aqui parecer ao projeto de lei número 353.1 2021 que autoriza a sessão de uso de imóvel no município de Concórdia no governo do estado a sessão de uso gratuito por prazo determinado para o IMA usar o bloco C da escola básica Walter Fontana com a instalação da coordenadoria regional do meio ambiente em Concórdia o projeto está instruído com documentos necessários não há qualquer impedimento ao prosseguimento da tramitação assim entendo votar pela tramitação do projeto de lei 353.1 2021 está em discussão não vendo quem queira discutir está em votação os deputados que concordam permaneçam como se encontram está aprovado tenho também aqui parecer a medida provisória número 246 para 2021 que altera os artigos terceiro quarto e décimo segundo da lei 18 007 de 2020 que estabelece medida temporária a ser adotada na Secretaria da Saúde para enfrentamento da emergência de saúde pública e a importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019 o autor é o governo do estado consta as razões do governador através do secretário do secretário da saúde e o parecer da consultoria jurídica que manifesta-se pela constitucionalidade da iniciativa provada urgência e relevância para a medida provisória a matéria surge pela necessidade de prorrogar a vigilância da lei número 18.007 de 2020 até 31 de 12 de 2021 pelas seguintes razões a continuidade da situação de pandemia em Santa Catarina a manutenção das ações de prevenção testagem de causos suspeitos tratamento de pacientes internados e preparação para uma eventual onda de contágios de nova variante garantir a concessão da gratificação aos profissionais da saúde em razão do reconhecimento das funções durante a covid-19 o voto é pela admissibilidade está em discussão parecer do relator a medida provisória número 246.2021 não havendo quem queira discutir está em votação os deputados que concordam permaneçam como se encontram está aprovada e por último aparecer o projeto de decreto legislativo número 05.8 2021 que altera o artigo primeiro do decreto legislativo número 18 332 de 2020 que declara estado de calamidade pública em santa catarina para fins do disposto no artigo 65 da lei complementar número 101 de 2 de 2000 autora a mesa diretora da assembleia legislativa o projeto o projeto busca a prorrogação do estado de calamidade pública com efeitos até 31 de 2 de 2021 tendo em vista a necessidade de manutenção do enfrentamento da pandemia com 19 com implicação direta nas contas públicas justificada a urgência e o interesse público ressalta-se que o governo do estado também prorrogou o estado de calamidade pública em todo o território catarinense para fins de enfrentar a covid-19 para fins dispostos na lei de responsabilidade fiscal em face dos reflexos nas contas públicas decorrente da covid-19 e não encontrando problema para tramitação o voto pela admissibilidade do projeto de decreto legislativo 05.8 2021 devendo a matéria seguir na comissão de finanças este é o voto pela admissibilidade está em discussão senhores deputados senhoras deputadas não havendo quem queira discutir está em votação aprovado o parecer não havendo mais projetos a relatar faço aqui o agradecimento aos senhores deputados e deixamos convocado mais uma reunião da comissão de justiça no horário regimental na próxima terça-feira muito obrigado senhores deputados e senhoras deputadas e se inscreva no canal e se inscreva no canal Obrigado.